Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo vocês vão conferir o trailer oficial do filme O Clube dos Anjos. Ele é da Vitrine Filmes. Foi lançado no cinema dia 3 de novembro. É nacional. Não é recomendado para menores de 16 anos. Eu decidi trazer ele para o canal porque ele teve bastante críticas e elogios. Se você já assistiu o filme ou pretende assistir, não deixe de comentar. Dá o like, se inscreva, compartilha, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Isso aí fortalece o canal. Vamos conferir. Puxa a vinheta. Senhoras, chorai. Começa aqui o nosso declínio. No início era só o prazer de comer e de estarmos juntos, que nos unia. Nós evoluímos depois para jantares na casa de cada um de nós. A fome. Todos mais ou menos ricos. Todos mais ou menos filhos da p... Eu trabalho sozinho na cozinha, ok? Há quantos anos vocês se reúnem? 32 anos. Podem comer. Agora eu posso morrer. Já ficou sabendo? Já tá do mês que vem e sai. Esse é o Lucídio, que nos proporcionou essa dádiva hoje. Aquele grupo de homens podia ser salvo. Tem mais um pouco. Alguém vai querer. E o nome do nosso salvador era Lucídio. Eu juro. Foi assim que aconteceu. Até onde que a gente vai? Essa resposta eu não tenho. Saúde. Traz mais aqui pra mim, Lucídio. Viva a revolução. Oi. É sempre. O que nos une aqui é a fome e o fracasso. O homem é o único animal que quer mais mais do que precisa. O pior ainda não aconteceu enquanto pudermos dizer isto é o pior. O pior ainda não aconteceuvais. O pior ainda não aconteceu enquanto incos van. Isso a elongamento.